E, tipo, uma trollagem, você já sabe, assim, né, agora como é que é, né, que agora tu tá acostumado, né? É, tem muita coisa que às vezes tá acontecendo, eu vejo, mano, será que é trollagem ou não? Tipo, esses dias mesmo, tava aí os boatos do dia 30 e tal, né, que ia acontecer alguma coisa na rua, você ouviu isso? Não. Não, era um pastor que tinha falado, tá ligado? Me desafiaram a ir no cemitério no dia, e eu fui e fiz live ao vivo, live ao vivo, é óbvio, né? Mas, daí, assim, tá bom, tá bom. É, daí a gente tava lá no cemitério e todo mundo que tava comigo começou a gritar, né, e eu achei que era zoeira, mano. Falei, mano, será que tão querendo me trollar? Mas, não, depois, mesmo desligando a live, o pessoal falou que tinha visto uns vultos lá no cemitério, mano, e mandou a gente vazar. Mas o pessoal que tava com você, amigos? E eu pensei que tava querendo me zoar em live, assim, mano. Mas era real, mano, mesmo depois desligou, falei, mano, pode falar aí, velho, a gravação, não tá gravando nada aqui. Não, a gente vimos mesmo, mano, e tal. O vulto? É, fora se tivesse outras pessoas também trabalhando, achando que vocês eram vultos, né? É, eles assustou também. Assustou também, né? Não, o bagulho é louco. Mas você acredita nessas paradas, assim? Acredito. É? Orra. Mas já chegou a ver algo? Não, mas eu acredito. Você acha que não? Você acha que você não tem algo que a gente não possa ver? É, né? Com certeza. Tem algo que não tá na nossa capacidade. Objetos não identificados também, né? Ah, isso daí eu acredito com força. É? Você já viu alguma coisa lá em Minas? Não, mano. Pior que tem uma cidade lá, é Varginha, né? Pertinho lá, três horas de casa, mano. Falaram que lá é decorado, né? Como os ETs, assim. Uma vez que eu fui lá, tem um disco voador lá de estátua, mano. Tem algo. Bagulheta dos caras que estão orando. Tem uns bonecos lá, chaveirinhos. É, os caras fazem esse negócio de chacota. Mano, você acha que realmente isso não aconteceu, mano? Não, sim, mano. Bagulho pesado, parece que... Mas é escondido da humanidade isso. Ah, lógico que é. Eu acho que faz tipo querer fazer isso daí, igual a Varginha, que o pessoal faz da chacota pra justamente, pra quem contar a história ou pra quem acredita, você passar por louco, entendeu? Sim. Por isso que a mídia faz de chacota. Alguns relatos, algumas coisas pra esconder. Mas eu ia ter certeza. Mas quem sabe um dia, mano, já desvendam, mano. Desvendam. Tipo aquela área 511 lá, é uma coisa que tá tudo ali, mano. Tá tudo ali, tem com certeza. Inclusive, quando eu fui em Las Vegas, eu cheguei perto lá. Tava uma hora lá da área 511. Daí eu falei, eu quero ir pra gravar. Só que daí os caras que estavam assessorando meu, falou que não, né, mano? Porque eles já pesquisaram mesmo que se for na pista lá, os caras atiram, mano. Toma a tira. E é real isso aí. Isso é doido. Você nunca pensou, você nunca parou pra pensar em, tipo, um desafio? De parar lá e pular? Ah, mano, mas eu queria ir de todo jeito, mano. Mesmo sabendo disso. Eu não acreditei que os caras falaram que podiam atirar. Mas realmente, atiram, mano. Eu vi uns vídeos lá. Tipo uns youtubers de lá que foram, né? Escutavam os tiros, assim, as faisquinhas no ar. Ah, os caras atiram pra, tipo, pra espantar, tá ligado? É, mas eles têm autorização pra... Tem autorização pra matar. É, mano. Os caras já estão sendo amizados e vai arriscar, mano. E lá não é Brasil, caralho. Os caras falam algo, cumprem, mano. Uma vez fizeram. Até isso, né? Uma vez fizeram, tipo, um evento, tá ligado? Tipo, um evento assim pra ir todo mundo passar nessa área. É, isso daí viralizou, né? Viralizou essa parada. Vi uns caras vestindo de ET lá. Foram na porta lá, mas um monte de policiais também já foi pra porta também pra fazer... Acho que quando era muita gente, acho que eles não quiseram atirar, né? Mas não passou, mas não passaram, não. É isso, foram até o portão, né? É, foram até o portão. Aí um passou, foi preso. É. Caralho, mano. Era, tipo, pesquisador, os caras reportam. Não, tipo, doido igual nós, assim, tá ligado? Tipo, combinou na internet e falou assim, não, quero saber de nada. Tomou um Absolut ali, deu uma louca. Falou, a gente precisa da verdade e tal. Aí o cara foi e postou. Vamos, vamos, vamos no dia tal fazer esse evento pra passar na Áreas 51. Aí todo mundo tomou uma proporção da pôr, começou a passar nos jornais. Começou a passar em um monte de lugar. Mas no Brasil também tem Áreas 51, né, mano? Vocês já viram? Não. Não. É da pinga lá, caralho. Ah, tem mesmo. Tem mesmo, a fábrica, né? É, né? Tem a fábrica nas 51. Essa daí é embalado, caralho. Eu sei onde que fica, ali em Pirassolunga, não é? É, eu não sei, mano. Ali em Pirassolunga. É. Tem que ir lá, mano. Gravar uns desafios lá. Caralho, mano, nunca tinha parado pra pensar nisso, mano. É verdade, aqui tem uma área 51. Tem uma área 51 no Brasil. Lá se beber, daí você vai ver ter lá dentro mesmo. Tá aí, tem? Mas você acredita em fantasma, igual no cemitério? Ia ser bom se eu tivesse filmado ele também, fazendo uma pegadinha, né? É, eu comecei bem a acreditar mesmo, como quando o Spock House lá fez um vídeo reagindo ao dia do cemitério, mano. Ele começou a falar umas paradas que faziam sentido, mano. De um encosto que tava andando na gente e tal. E mandou até a gente tomar cuidado, que pode levar isso pra casa, entendeu? Daí causar coisas na família ou na vida pessoal, mano. E como que toma cuidado? Pra ele não ir, pra ele não ir? Não ir, né? É, eu volto nunca mais pra casa, tá ligado? Só se for, só, né? Olha o espírito aí. Tá vendo, né? Mas depois ele falou algumas coisas pra mim também, mais pessoal, assim, fora das câmeras, tá ligado? Ele não falou, comentou no vídeo, ele falou que viu e tal, e me comentou depois. Eu encontrei ele depois. Tem gente que vê mesmo. Bagulho, é louco, é sensível, né? É o que que fala? Não é, sensível? Hã? Sensitivo. Sensitivo é da... Sensordine? Sensordine. O cara é sensordine, hein, mano? Não, mas você é louco, mano. Eu acredito. Você tá doido? Porra? É um monte de medo desse bagulho, velho. Você vê algum bagulho, eu acho que eu... Mano, sei lá, velho, nunca vi nada. Nem ET, nem nada assim. Ah, eu vi uma mulher que contou a história pra mim quando eu fui em Peruíbe, né? Porque Peruíbe é um lugar que eles parecem bastante lugar lá, mano. Né? É. Tem bastante avistamento lá. Daí uma mulher contou uma história lá que eu acreditei real. Ela nem tava gravando pra ela falar aquilo pra mim, mano. Ela falou olhando o meu olho, assim. O olho até brilhou quando ela falava. Ela falou que pousou um, assim, né? Daí ela tentou pegar o celular pra filmar. Ela deu uma travada, mano. Tipo, foi o Alvin ali mesmo, o ET, que chegou e travou ela, mano. Paralisou ela. É. Tipo, pra não fazer nada mesmo, não filmar, não mostrar. Daí começou a sentir umas dores de cabeça, assim, e tal. Quando veio o cara, subiu rápido, assim. Que brisa, mano. Você é doido. Tem vários relatos. Tem, mano. Nossa, amor de medo, né? Ah, eu, quando eu vi esses bagulhos, eu falava, ah, mano, acho que os caras estavam chapados na hora, por isso que eu tava falando, assim. E até pra zoei a mulher, não, mano, mas você fuma maconha? Eu perguntei pra ela. Falei, não, você viu? Mas você fuma maconha? Falei, mano, eu não tô brincando, né? Porque ficou até brava comigo, mano. Fiquei retrucando lá. Acreditando. É, eu falei, não, a mulher tá levando a sério mesmo, mano. E ainda até falei, a galera do meu canal tá cobrando pra mim ir atrás dela e filmar o relato dela. É verdade, hein? Ia ficar interessante, né, mano? Ia ficar interessante. Vou ver se eu levo ela no meu podcast, mano. Ia ser um assunto interessante. Contar um relato, assim, original. Já vi muita gente falando isso daí. Eu não desacredito, não. Que viu de perto mesmo, parar da nave. É, eu sei que é complicado de acreditar. Ah, mas uma pessoa de idade falando, né, mano? Se é molecada, você já até fica imaginando, né, mano? Ah, o cara tá querendo zoar com o seu cara. Mas era uma mulher de idade, mano. Não tem pra quê. Não precisava disso, né? É. Mano, seu amor de medo. Se eu for abdizir um dia, mano. Ah, é meu sonho. Você é louco. Faz isso não, perdi. Já acaba o podcast. Não, mas o que é isso? É pro bem maior, né? Bem melhor, né? É, você tá doido. Tá louco. Tá igual a música do Calcete. Eu sou um monstro do disco voador. Me leve como se... Me leva pra Marte. Será que Marte não é a próxima Terra? Vou fazer um MarteCast lá, caralho. Um MarteCast. Tem o vento. Imagina com os ETs. Trocar uma ideia. Olha, o que vocês acham dos humanos aí? Imagina os papos, mano. Eles vão falar, vocês estão... Vocês são loucos. Vocês estão por fora. Vocês estão perdidos naquela porra. É isso que eles vão falar, eu acho. Vem pra cá, cara. Vem pra cá, caralho. Aqui tá bobando. Mas estão tendo, né, uma excursão já, não é? Estão vendendo. Você iria? Mano, é só os bilionários, né, mano? Mas se fosse de graça, uma passagem de graça, vai? Se não fosse pra pagar. Ah, eu iria, mano. Pra nunca mais voltar pra Terra. Não, mas pra voltar. Pra não, pra nunca mais. Não, o contrato seria pra voltar. Não, o contrato é pra não voltar. Tipo, você tem que ir pra colonizar. Então, se não fosse pra voltar, eu não falava. Então, vão toda a minha família, né? Mínimo, né? Né? Põe lá no jato todo mundo. Aí iria. É jato? No jato. É. Não foi jato, não chega nem no céu. Foguete, foguetinho. Foguetinha, é. Foguetão. Mas você não iria, não? Então, com a família, mano. O mais preocupante na Terra é a família, né, mano? Viver a metade da vida terráqueo e a outra metade marciano. Marciano? Mano, aquele filme Os Marcianos lá, já viu? Não. É, Marte Contra-Ataca. Não. Eu gostava do Chapolin, quando tava em Marte lá, que ele ficava naquela pedra. Da hora. Os aerolitos, você falava só, tchu-tchu-tchu, que as mulheres falavam. Tchu-tchu-tchu, não lembra? Que da hora, mano. Esse capítulo era louco, do Chapolin. Eu gostava disso daí. Você vê esses episódios hoje em dia, você vê como é que era a exigção dos caras, mano. Nossa, era ruim, né? E a gente pagava mó pau, né? E achava que era verdade. Olhava aquelas edições ali e falava, meu Deus do céu, como que pode? Pra quem é de 95, mano. Foi a época. Foi estouro. Sabe, sabe, quebrada. Gostaram do corte? Se inscrevam no nosso canal aí. Dê uma força, dê um like aí, pra ajudar bastante aí, que a gente merece. Gostaram do corte?